Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, os munícipes que nos acompanham das diversas maneiras. Gostaria de iniciar a minha fala me reportando ao vereador Alessandro Bussola em dois momentos. Em primeiro momento, fazendo coro à vossa excelência nesta questão que tange justamente aos aposentados que estão sendo atingidos diretamente por essa questão do vale-compra. Eu tenho três motivos muito fortes para fazer coro à vossa senhoria. A primeira como cidadão, a segunda como vereador desta casa e a terceira como funcionário da prefeitura que sou também. Então acho que nós não podemos penalizar mais uma vez o trabalhador, principalmente o trabalhador aposentado, que já é um grande sacrificado nesta nação, por falta de critérios, por falta de ética, por falta de respeito às pessoas que mais necessitam. Também gostaria de lembrar a fala de vossa excelência semana passada, quando citou o mandato de cinco anos. Também faço coro ao mandato de cinco anos. E por que faço coro ao mandato de cinco anos? Porque nós observamos que o executivo, com mais tempo, não funciona bem. E em todos os rincões, em todas as instâncias, na presidência, na governadoria e no município, todas essas instâncias nos preocupam. E eu aproveitei essas duas semanas que estou aqui, ocupando o cargo de vereador, para fazer algumas reflexões sobre o porquê isso acontece. Eu acho que é importante a gente ter uma mensuração dessas situações, para poder exatamente saber o que está acontecendo. E, no meu entendimento, o que ocorre é que, num primeiro mandato, o governante entra entusiasmado, o seu grupo está entusiasmado, o seu partido está entusiasmado, o cidadão está entusiasmado, não só aquele que elegeu. Todos estão entusiasmados. Então, existe aquele grande grupo, aquela grande trem, mobilizado no sentido de fazer com que a cidade cresça, e existe muita crença nessa linha. E eu sempre tive muita confiança no prefeito, e tenho ainda. Eu observei que o primeiro mandato do prefeito foi um mandato bastante profícuo. Tive a oportunidade, inclusive, de constatar pessoalmente em várias situações. Na época, eu ocupava a Secretaria de Esportes de Estado, como delegado regional. Em todas as situações que eu procurei, não só fui atendido, como fomos parceiros, em diversos momentos. Logo no começo do ano, quando a gente trouxe para a Bauru uma capacitação de profissionais, se chamava Bola da Vez, trouxemos aqui para a Bauru 500 profissionais de handball, de basquetebol, para fazer uma capacitação. O prefeito não só encampou a ideia, como foi junto conosco. Posteriormente, e ontem tivemos aqui uma volta ciclística, iniciou-se as voltas ciclísticas com a Tour Internacional, em 2009. Foi iniciativa nossa. Eu apresentei o projeto, o prefeito Rodrigo, também encampou de imediato, e daí para cá já aconteceram mais dois projetos nesse nível. Depois, nós criamos o Jogos Bauruense do Idoso, o JOB, que já acontece ininterruptamente há seis anos aqui em Bauru. Novamente, eu como delegado regional de esportes, vinculado a uma secretaria estadual, tive uma grande parceria do município, Secretaria de Esportes, da SEBS, tudo. É uma maravilha que acontece até hoje. E, finalmente, no fim do ano, quando, numa mancada da Secretaria de Esportes, perdeu o prazo e acabou perdendo os Jogos Regionais, para a minha felicidade, porque eu acho que Bauru não tem que fazer Jogos Regionais, Jogos Regionais é para a cidade pequena, eu estive com ele e sugeri a ele que fizesse um evento digno do Porto de Bauru, que ele fizesse uns Jogos Abertos. O Rodrigo, naquele momento, imediatamente, acatou a ideia, acatou a sugestão e colocou em prática. Então, essas reflexões que eu estou fazendo é para analisar um prefeito proativo, um prefeito participativo, um prefeito que, durante esse tempo todo, tentou resolver problemas. Ainda eu vejo assim. Entretanto, talvez, um segundo mandato, talvez não seja o mesmo estímulo, talvez exista uma letargia, talvez as pessoas cobrem mais. Isso precisa se pensar um pouco aí, o que realmente está acontecendo. Pode ser que, nesse segundo mandato, a gente se torne um pouco mais crítico, pelas exigências naturais que todo mundo tem em um relacionamento qualquer. O que está bom, a gente quer que fique melhor. E é correto isso. Não está errado. Nós temos que continuar exigindo. E nós temos que continuar exigindo o trabalho e que saia da inércia. E agora me reporto, inclusive, ao vereador Carlinhos, do PS, que, na sua tribuna da semana passada, foi veemente no seu discurso. Acorda, Rodrigo. Acredito que seja o momento de, talvez, nessa minha reflexão, fazer com que o prefeito realmente desperte para o que é importante nesse momento. Uma composição. Existem boas razões para isso. A primeira razão é que se avizinha uma crise. é uma razão negativa. Nós temos problemas muito sérios que estão chegando no nosso município. Problemas oriundos de toda a instância nacional. Mas que vai fazer com que a gente sofra também. Esta é uma razão importante para que o grupo se recomponha, para que o grupo passe a trabalhar, para que o prefeito, se existe uma inércia, saia dela. Eu vejo esse fato negativo como um desafio a ser vencido. E é agora o momento. É o momento porque está acontecendo renovações. Nós temos novos secretários entusiasmados e dispostos a trabalhar. E nós temos, no ano que vem, um outro fato negativo também, que atrapalha o bom andamento do município, são as eleições. Então, acho que este momento é um momento realmente de concordar com o vereador Carlinhos. É um momento que a gente deve realmente partir para a briga. É um momento que o prefeito tem que tirar o seu espinafre, a sua lata de espinafre e tomar. E como marinheiro poupai, partir para a briga. Nós não podemos mais aceitar admitir a letargia, a morosidade. nós temos que ir de encontro. E isso não é só, eu acho que não é só no sentido crítico. Tem que ser no sentido mais altruísta que nós podemos ter. Que é o sentido construtivista. É no sentido de nós estabelecermos prioridades, de nós estarmos juntos, de nós estarmos propositivos. propositivos. Acho que esse é o grande caminho que não só a nossa cidade espera, mas nós próprios, como vereadores, temos que buscar. O caminho das resoluções. Como eu disse, eu vejo com muita confiança o nosso prefeito, porque é um prefeito que sempre foi de encontro para tentar resolver os problemas. Talvez não tenha conseguido, mas ainda eu vejo como um grande prefeito. Ainda eu vejo como um dos melhores prefeitos que passou por esse município, eu que sou nascido aqui há 57 anos e que faço há 30 anos política. Faço essa defesa do nosso prefeito nesse momento onde ele está sendo bastante criticado, porque, como disse, foram duas semanas onde eu passei momentos de reflexão analisando todos os acontecimentos e quero ser um aqui que some, não um que suma, quero ser um que construa, mas estarei aqui sempre pronto também para criticar, para brigar, para reivindicar e, acima de tudo, para ser parceiro no que é digno, no que é justo e no que é correto. Estaremos sempre presentes nesse sentido, buscando o melhor caminho e as melhores alternativas para a nossa cidade. Um outro assunto que eu gostaria de comentar ainda dentro dessa linha é que nós estamos vendo aí que algumas coisas que estão acontecendo, só para encerrar, que estão acontecendo e são boas e já foram divulgadas, foram a recente contratação de mais 50 encaradores que devem resolver parcialmente os problemas do DAE e a perspectiva de termos mais 50 médicos nas nossas UPAs. Então, hoje, a minha mensagem foi positiva. Muito obrigado.